Essa história aconteceu no dia do jogo da Copa do Mundo. Eu tava bem tranquila em casa, decidi sair pra ir no barzinho, pra tomar uma cervejinha, assistir o jogo. Isso eu tava tranquila sozinha. Então eu fui me produzir e tava lá. Sempre fui muito discreta com quem eu me envolvo, com quem eu fico, essas coisas. Até porque eu sempre preferi mulheres, sempre. E eu ficava com homens também, mas era só se realmente fosse algo que eu quisesse. Não era o normal e nem o comum. Só que nesse dia do jogo, eu tava bem tranquila e um cara se aproximou. A gente começou a bater um papo, ele bem cabeça, eu achei legal. Eu fiquei com ele. A gente deu uns pega ali, uns beijos, trocamos o WhatsApp e ficamos conversando. E passamos a conversar quase todos os dias, quase todos os dias da semana, semana inteira. Era aquela coisa, sabe? De vai, de vem e tal. Só que aí, eu não sei. Igual eu falei, eu gosto de homens, mas eu sempre preferi mulheres. Então, assim, eu dei um beijo, mas não era muito o que eu queria, entendeu? Não era a minha preferência. Só que aí eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou me permitir, ele tá tentando se aproximar de mim, ele tenta falar comigo todos os dias, ele quer me ver, ele me convida pra fazer as coisas. Eu vou permitir esse cara se aproximar de mim, vai. Vou dar uma chance pra esse boy aí. E aí, eu deixei ele se aproximando de mim de novo. E de pouco a pouco, a gente começou a ficar. De repente, a gente tava ficando frequentemente, tipo, dele sempre dormir comigo, a gente sempre dormir junto, a gente sempre tá junto, aquele clima. E por mais que eu preferisse mulher, tava gostoso tá com ele também. Então, beleza, né? Tranquilo. Até que um dia, tava tendo jogo de novo. E lá perto da minha casa, tem uma praça. E todo mundo tava nessa praça. Então, decidi, e eu, a minha irmã mais velha, a minha tia e a minha prima lá na praça pra ver o movimento da galera e tal. Chegando lá, tava cheio de gente, tinha algumas barraquinhas. A minha tia chamou minha irmã mais velha pra ir lá na barraquinha comprar alguma coisa pra comer. E eu fiquei sentada no banco com a minha prima, de boa. De repente, chegou uma mulher. Ela chegou em mim, põe as mãos no meu ombro. Aí, eu olhei pra ela. Ela virou pra mim e falou assim, é você que tá ficando com o fulano? E falou o nome do cara que eu tava ficando. Falei que sim. Ela falou assim, mas eu quero que você nunca mais olhe na cara dele, entendeu? Porque ele é casado, é casado comigo. E eu tô grávida dele. E na hora, eu fiquei, assim... Hã? Passada! Entendeu? Tipo, oi? E na hora, eu levantei. Encarei bem ela assim. Aí, ela foi, olhou pra trás e chamou duas meninas. E as duas meninas meio que feiam assim pro meu rumo, sabe? Aí, eu já cruzei o braço assim. Falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu não dou em cima do seu marido, não. É ele que fica insistindo em cima de mim. Nem de homem eu gosto. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que brigar com ele, minha amiga. Não é comigo, não. Entendeu? Aqui, quem te deve satisfação é ele. Entendeu? Quem tem alguma coisa de compromisso com você é ele. Não sou eu. Então, ao invés de você ficar pagando de gostosa e chamando atenção de mulher na rua porque dá moral pro seu marido, eu acho melhor você falar pro seu marido parar de dar moral pra outras mulheres na rua. Não entendeu? Aí, na hora, minha tia e minha prima veio. Aí, minha tia já perguntou, tá acontecendo alguma coisa? Aí, eu fui... Tinha, tava olhando pra trás, né? Quando ela perguntou se tava acontecendo alguma coisa. Depois, eu virei pra ela e falei, e aí, tá acontecendo alguma coisa? Aí, ela falou que não. Diz que tava tudo de boa. Se despediu e virou as costas e saiu, sabe? E eu fiquei passada com essa situação. Com tudo isso. E depois, eu fui a fundo pesquisar melhor e descobri que era verdade. Eles moram juntos. Eles têm um relacionamento. Ela tá realmente grávida dele. E ele tava me gambelando, mentindo pra mim. Você acredita? Cara, eu fiquei tão chateada, tão magoada com essa história, que igual eu disse, a gente tenta dar oportunidade pro macho e a gente acaba ficando com o macho escroto. Não é possível que eu seja escrota pra trair um cara assim. Por isso que eu falo, mulher é bem melhor. Oi, minha querida. Tudo bem com vocês? Hoje, eu trouxe uma história que aconteceu na Copa, né? Porque não trouxe nenhuma história na Copa, gente. Cadê as histórias de Copa do Mundo? Nô, eu quero histórias de jogo aí, ó. De babados, de pegação. De loucura, de descobertas. Manda pra mim aqui no canal pra eu contar. E, gente, o exemplo que eu deixo dessa história é que, realmente, tem mulheres que elas vão perguntar pra mulher porque ela já perguntou pro homem e o homem negou. Então, ela tem essas necessidades de perguntar pra mulher pra ter certeza. Por isso que é muito importante nós sermos fiéis com nós mesmas. Se uma mulher chegar e falar, você ficou com fulano e eu sou mulher dele? Sim, fiquei, mas ele não me falou de você. Então, do mesmo jeito que você foi enganada, eu fui também. E a gente tem que aprender a ter empatia por outras mulheres e parar de passar pano pros caras. Tem muita mulher que quer, ela, na intenção de tirar a culpa do próprio cara, ela joga a culpa por outra mulher porque é menos doloroso pra ela. Porque ela quer aceitar essa traição, ela quer perdoar essa traição. Então, na cabeça dela é muito mais fácil ela pegar a culpa do relacionamento, da traição e jogar em cima da mulher do que mostrar pro homem que é ele e sair desse relacionamento ou não querer mais. Então, é muito triste, muito deprimente uma mulher que é traída e ela acredita no cara, joga a culpa em cima de outra mulher sabendo ela que essa não é a verdade. E ela sabe, lá no fundo, que o marido dela fez porque quis. E não é culpa da outra pessoa, é culpa dele porque era ele que devia respeito, era ele que devia honestidade. Então, mulheres, se você estiver dentro de um relacionamento em que você acredita que você é traída, em que você tem dúvida, o cara fica negando e você ainda quer ficar jogando culpinha pra outra mulher, meu amor, para por aí que isso é feio pra caramba. Entendeu? Você tem que ficar com alguém que te respeite, não tem nada mais lindo do mundo do que você ter um parceiro que te exalta, que te respeita, que te admire, que não tem necessidade de ficar com outras mulheres. Você nem sente insegurança. Quem dera, você fica sendo traída e jogando culpa no outro. Por favor, né? Me poupe! Aqui não! Ó! Mas é isso, me manda sua história, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo! Até o próximo vídeo!